Chama no Piseiro, menino! Bruno Varelli, cantor do Tati, na versão Piseiro Alô, Manaus! E canta as composições, tamo junto! Fui pra balada pra tentar te esquecer Perdi logo uma dose de uísque pra beber Lá tinha uma mina, não parava de me olhar O copo escorregou da minha mão e veio a quebrar Chamei o garçom, junta aí, que depois pago Só tem uma coisa me deixando preocupado A gata tá me olhando, tô sozinha na voate Pega o nome dela, o garçom disse, é Tati E se ela tá te olhando, tá te envolvendo Tá te provocando, tá te enlouquecendo Tati censura, Tati é loucura Quem conhece a Tati, ela tem jogo de cintura Se ela tá te olhando, tá te envolvendo Tá te provocando, tá te enlouquecendo Tati censura, Tati é loucura Quem conhece a Tati, ela tem jogo de cintura Fui pra balada pra tentar te esquecer Perdi logo uma dose de uísque pra beber Lá tinha uma mina, não parava de me olhar O copo escorregou, junta aí, que depois pago Só tem uma coisa me deixando preocupado A gata tá me olhando, tô sozinha na voate Pega o nome dela, o garçom disse, é Tati E se ela tá te olhando, tá te envolvendo Tá te provocando, tá te enlouquecendo Tati censura, Tati é loucura Quem conhece a Tati, ela tem jogo de cintura Ela tá te olhando, tá te envolvendo, tá te provocando, tá te enlouquecendo Tati censura, Tati é loucura, quem conhece a Tati ela tem jogo de cintura